Deixa eu já mostrar essa imagem ao vivo, hein, minha gente? Nesse momento, ao vivo, lá na praça da região ali do Novo Oeste, do bairro Novo Oeste. Um abraço, meu povo do Novo Oeste, que, olha, temos uma audiência incrível, impressionante aí no bairro. Então, aquele abraço, e é por isso que nós fazemos essa homenagem pra vocês hoje, aí, ó. Imagem ao vivaço, lá da praça do Novo Oeste. E aí, beleza? E atenção, hein, moradores do Novo Oeste, nossas equipes estão por aí. E aí, tem um problema aí, ó, tem um BO, tem uma sugestão de pauta, tem alguma coisa que tem que pôr dando aí no bairro? Tá aqui, ó, nossa equipe tá ao vivo, lá no Novo Oeste. Aquele abraço, então, pra você que nos acompanha aí do bairro, viu?